É louco, é super eterno, tem tudo pela zona do ar, trazendo emoções pra sonhar Senhoras, meninas e senhores meninos, orgulhosamente eu venho apresentar Um clube diferente, um show muito quente, onde a mágica nunca pode parar Apertem os cintos, fiquem confortáveis, dentro de instantes vamos recolar O voo é pra Marte, é pra Lua, é pra qualquer estrela que você quiser alcançar Vamos viver essa vida da melhor maneira Em busca de sonhos, coisa abertureira O povo é o pequeno da alma, cantando e bate palma, almas simples gestos de amor Boa tarde Oi, oi, oi Boa tarde, meu amor Boa tarde, meu amor Boa tarde, meu amor Boa tarde Boa tarde Que tá aí assistindo o programa Gatos e Gatas, super gatas e super gatos também Todos, todos, todos que tão afim de curtir uma tarde pra lá de gostosa Uma tarde muito especial, cheia de atrações, brincadeiras, tudo que cê tem direito E você que é muito pequenininho, não pode vir aqui ainda Milhões de beijos, a gente vai fazer tudo por todo possível pra você Se sentir aqui no Clube da Criança, aí na sua casa, tá bom? Mas é que é grandão, não pode também? Pode curtir tudo, porque esse programa é feito pra você E os nossos astros e estrelas aqui vão animar, vão ou não vão? Claro que sim Hoje nós estamos recebendo convidados, não é? Vocês não são de colégio, não, são todos convidados, não é? Que bom, tem gente que vem de outros estados também Obrigada pela presença de todos E obrigada pela sua presença também aí do outro lado Vai curtir? Vai brincar comigo? Promete? Jura? Palavra de gatinho, palavra de gatinha? Então tá, quero ver você brincando, dançando, cantando Muito, muito, muito junto comigo, tá? Muita paz e muito amor pra gente essa tarde, todinha, todinha Vamos que vamos! E olha, hoje temos muitas mamães também assistindo o programa, não é isso? Olha quantas mamães As mamães quiserem ficar em pé dançando, também podem depois, tá? Podem, não precisa ficar com vergonha não Pode se soltar É isso aí, porque aqui Só não é criança, quem não quer? Forte! Roda, 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 bebe, be Só não dança quem não quer Mais alto, mais alto, mais alto Roda, 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 bebe, be Só Só não dança quem não quer Só não dança quem não quer Só não dança quem não quer Vai, Luiz! Que que essa nega quer? Fiz uma mulher que a nega não comeu Que que essa nega quer? São de uma parada e a nega matou Que que essa nega quer? Eu levo meio mulher de grande robô Que que essa nega quer? Que que você quer? Conta aqui pra mim, ninguém tá ouvindo Brincadeira? Vai ter muita brincadeira Quer aventura? Vai ter aventura Quer desenho? Vai ter desenho, desenho Muito desenho, muito desenho Quer a turma toda aqui brincando? Vai ter também, é claro que sim É torcida Quer torcida? Vai ter torcida Vai ou não vai? Das gatas? Dos gatos? Aliás, hoje tem muita gata Tem muito gato aqui, hein? Uau! E olha, a minha bochecha também é muito fofa Muito, muito Vai de olho fechado a bochecha hoje Deixa eu ver, cadê a bochecha? Tá aqui Uau! Ai, que linda, gente Olha Vamos, vamos Olha essa bochecha, gente Do Fabriz Dá um beijo, Fabriz Muito good Obrigada pela bochecha, viu? Presente? Obrigada Obrigadão E a nossa Angeliquete A nossa gatinha Muitos aplausos pra gatinha que escreveu E vai participar do nosso Nossa promoção Angeliquete A nossa mascotinha Olha que sorriso lindo Quantos anos você tem? Dez É, qual é teu nome? Daniele Daniele, a nossa Angeliquete de hoje É Vai animar as gatinhas? Tô Então tá bom Cadê a animação pra ela aqui? Cadê? Cadê os aplausos? Obrigada, gatinha Boa sorte Lindinha E olha Tem também Um trincão ali Tô aqui, minha larejinha Tem os meus gatinhos aqui cantando pra você E tem Tem o que mais? Tem animação? Tem brincadeira? Tem alegria? Então vai, dançando Bom Bom Então